Inicialmente a gente ia fazer só um grupo, era um grupo de dieta que era ser só para o pai comer uma gordura de origem animal. E depois, discutindo, inclusive com os nossos colaboradores, a gente pensou em fazer duas dietas. E a gente estava crente que as duas dietas hiperlipídicas iam piorar, elas iam fazer com que as filhas tivessem mais câncer de mama, ambas dietas hiperlipídicas. Quando uma começou a proteger, eu falava assim, Thomas, olha isso, está protegendo, está protegendo, eu não sei o que está acontecendo. Então a gente não imaginava que ia ter esse resultado. A gente imaginou que como eram dietas hiperlipídicas, elas teriam um efeito similar. E não foi isso que a gente observou. Eu acho que o mais interessante da pesquisa, mais do que um tipo específico de dieta ou um mecanismo específico, é a novidade da gente realmente ter visto que uma coisa lá atrás, que é a dieta do pai, pode sim influenciar na saúde das filhas na vida adulta. Isso é muito novo na literatura, são pouquíssimos estudos nesse sentido. Eu posso dizer que o estudo da Camille é um estudo pioneiro nesse sentido. Geralmente a USP, ela dava um modelo de tese que tinha uma revisão bibliográfica bem extensa, aí você colocava seus materiais e métodos e resultados e fazia desse modo. A minha tese, ela veio num formato novo, onde você pode defender com os seus artigos. Então a única coisa que eu fiz foi, eu fiz uma revisão bibliográfica e depois eu acrescentei os dois artigos que eu já tinha escrito, um deles já tinha até publicado. Então por isso a tese toda está em inglês, só tem um resumo em português no começo. Então o que a gente tem até o momento com o estudo da Camille? A gente sabe que em modelo em ratos, que o consumo de dietas ricas em gorduras afeta o risco de câncer de mama nas filhas, é necessário que para essa área se expandir, que outros tratamentos nutricionais sejam investigados, poderia dizer, por exemplo, dietas ricas em carboidrato, com pouca proteína, ou com deficiência de micronutrientes e mesmo com suplementação de compostos bioativos, poderia ser interessante. E a gente também precisa pensar em grupos que comecem a avaliar essa possibilidade em homens, em seres humanos.